Chambalita, chambalosa, banhão ambas à janela Ver uma cara formosa de um batalho e galonsela Chambalita, chambalosa, banhão ambas ao portão Ver um gozo tão bonito, ver um cravo no aeroportão Chambalita, chambalosa, banhão ambas à janela Ver uma cara formosa de um batalho e galonsela Chambalita, chambalosa, banhão ambas ao portão Ver um gozo tão bonito, ver um cravo no aeroportão O Bel-Letriana O Bel-Letriana Chambalita, chambalosa, banhão ambas ao portão O Bel-Letriana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL